Amável e disciplinado, pois é, antes mesmo do Davi nascer, já foi possível saber algumas das suas características. Como consegui isso? Através da numerologia cabalística. E juntamente com a equipe do Viver Bem, fui descobrir porque a escolha do nome é um passo tão importante na vida do bebê. Quando produzimos esta reportagem, Juliana Garcia estava prestes a ter bebê. Antes de ver o rostinho do primeiro filho, já tinha escolhido o nome, Davi Garcia de Carvalho. Foi assim, foi intuitivo mesmo, porque eu não sabia se ia ser homem ou se ia ser mulher. Eu tinha assim, se fosse mulher ia ser Júlia, já estava certo. Eu nunca tinha pensado no nome do menino. E quando eu soube que era menino, aí na outra mesmo, o médico perguntou qual o nome. Aí eu, veio assim no meu coração, Davi. E ficou Davi, sem nem o pai saber, quando eu cheguei, foi que eu disse a ele que ia ser Davi o nome do filho. A numeróloga consultou o nome e o resultado foi uma pessoa amável e disciplinada. No caso do Davi, ele tem uma essência sete. Então, é uma pessoa muito exigente, muito perfeccionista, que vai ser grande gênio. Então, na escola vai ter uma facilidade enorme, mas pode ter preguiça de estudar, né, como a mãe já teve, entendeu? Ao mesmo tempo, o sete quer fazer mil coisas ao mesmo tempo e acaba não começando e não acabando, que os dois têm. Então, tem um aprendizado que quando você vai ensinar a criança, você está dizendo a você mesma. Então, é super interessante. Juliana Garcia sugeriu adicionar Farias, mas pelos cálculos, melhores são as características de Davi Garcia de Carvalho, sem o Farias. E assim ficou. Por que é tão importante a escolha do nome? O nome diz como será a personalidade do bebê. Sabe como isso acontece? Com a resposta, Ada Barreto. Quando você faz uma escolha do nome, ela tem que ser um pouco aquilo que você está esperando, mas ela não é perfeita, tá? Então, tem algumas energias na criança que ela traz, uma escolha intuitiva, e que ajuda muito o mapa da mãe e do pai. E aí, como numeróloga, a gente diz deixa, porque isso vai ser um caminhar muito bom. É um grande aprendizado. A numeróloga sugere que sejam escolhidos de cinco a dez nomes. Os dados são cruzados com os nomes do pai e da mãe, e ainda com a data de nascimento. Daí, o mapa astral. Cada nome tem quatro energias. Fogo, terra, água e ar. O que é que significa isso? Vontade, discernimento, adaptação e realização. Isso eu faço todo dia nas minhas coisas. Eu vou fazer um bolo. Eu preciso ter a minha vontade de fazer, eu tenho que ter o meu pensamento, a minha receita, eu tenho que ter a minha realização, que é preparar o bolo, e eu tenho que ter alguém, eu divulgar com alguém, que é o meu degustado daquilo que eu fiz. Então, em tudo na vida, a gente usa isso. E isso é exatamente o nosso nome. Então, o nome é uma coisa muito forte na vida de uma pessoa. A junção do nome do pai e da mãe, muito comum entre as famílias brasileiras, como Marinalva, Francinaldo, não são recomendáveis. Assim como o acréscimo de filho, neto, primeiro, segundo, eles trazem consigo energia ao quadrado. Quando você faz junções, quando você faz segundo, terceiro, quarto, neto, neta, você está trazendo uma carga a mais para essa criança. Uma responsabilidade que ela não tem, porque bem ou mal, na vida, vão compagá-la. Ai, o nome é parecido com o do pai, mas você não tem nada a ver com o seu pai. O pai já está genético, não precisa estar reforçando em atitude. Se o nome é tão forte, é o combustível, se você acrescenta responsabilidade a isso, você já coloca um peso a mais. Então, deixa ser novo. Não é uma coisa nova. Não é um ser novo. Não é uma história nova. Deixa tudo ser novo. É possível adequar o nome da criança e, assim, deixar o perfil mais parecido com o que os pais desejam. Substituir letras Y, H, W, acrescentar nome sobre nome. Mas aí vai um alerta. Não existe milagre. As pessoas chegam e dizem assim, ah, eu queria dinheiro no mapa. Porque minha vida não tem dinheiro, porque é complicado o dinheiro. Bota um H, bota um T, bota um G, muda aí, bota um 8 nesse mapa, porque eu quero dinheiro. Tá? É ótimo. Só que existe um detalhe. A missão e a serpente, que é o nosso desafio maior, a Deus pertence. É de uma data de nascimento. E tem pessoas que têm que aprender exatamente com a questão financeira. Então, se você botar, fizer uma mudança nesse mapa dela sem explicar ela, se ela hoje deve mil, ela vai dever 10 mil. Porque vai chegar dinheiro do mesmo jeito e ela vai continuar devendo do mesmo jeito. Porque o aprendizado dela é exatamente se controlar nessa questão. Então, tem certas coisas que não é o que eu quero. Porque bem ou mal, certo ou errado, a gente traz uma historinha pra cá. E essa historinha a gente já definiu quando a gente nasceu. E se você também está grávida e quer contar com a ajuda da numerologia cabalística na hora da escolha do nome do seu bebê, é só procurar a terapeuta Ada Barreto nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. E assim ficou pronto.